Polícia prende acusados, eu não falei, mas eu não falei, demorou e só demorou porque a gente está nessa situação. Acusados de tentar incendiar ônibus em Maceió. Tem mais gente aí, quem é o repórter que está lá? Arão José. Direto. Olha, os dois acusados que foram presos através de mandados de prisão, já se encontram aqui na sede da DIC. Um deles foi identificado apenas pelo apelido, inclusive é o que consta no mandado de prisão, que é o Felipe Greca ou Felipe Rasta. O pessoal ainda está investigando, tentando levantar a ficha dessa pessoa que foi trazida para cá para confirmar se realmente ela tem participação ou não nessa tentativa de incêndio ao ônibus que aconteceu no bairro da Ponta Grossa. E o segundo acusado que se encontra aqui, ele foi identificado, é o de Diego de Albuquerque Silva, ele que foi preso no momento, no bairro do Vergel do Lago, ali por trás mais ou menos da escola Rui Palmeira. A gente vai falar com o Diego aqui para saber, né Diego? É uma acusação contra você ter participado do incêndio. O que você tem a falar em sua defesa em relação a esse fato? Eu acho que não fui eu, vai ver. Pode olhar a imagem aí e vai ver que não sou eu. O cara é preto e eu sou branco. Só olhar aí. No dia que aconteceu o fato, você se encontrava... Isso foi em onde? Isso foi em um... Na Aburreza, ali em Cabo Reis. Exatamente. Eu tinha uma testemunha que eu estava jogando bola na praça, eu fui de caminha na bicicleta, lá olhar, mas eu, o Petiro, nem o Ítalo. Foi nas cotas olhar, pode perguntar ao pessoal lá da rua que vai dizer que eu estava lá na rua. Por que você acha que, inclusive, algumas testemunhas chegaram a confirmar, né? A identificar você através da foto, passar o endereço tudo certinho, o seu nome. Através da filmagem e também por lhe conhecer, né? Essa é a informação que nós recebemos da polícia. As pessoas terminaram passando a informação de que realmente você teria participado dessa tentativa de incêndio. Não, isso é mentira, é mentira. Portanto, todo mundo estava lá na praça um dia que foi o que passou o carro do bombeiro até aquele grandão para apagar o fogo na fé atrás do carro, para sair do trânsito. Por que você acha que as pessoas estão fazendo essa denúncia, então, contra você? Eu fui para esse rio. Qual o motivo, a primeira vez? Com 5x7, formação em porte. Mas, desde então, você procurou sair dessa vida e não se envolveu mais? Tem sete meses que eu não me envolveu mais nada disso. Esse é o Diego, que foi preso através de um mandado de prisão expedido pela Justiça Alagoana. Ele que foi, daqui a pouco, será ouvido pelo delegado Acácio, Manuel Acácio, que é um dos delegados titulares aqui da Divisão Especial de Investigação e Capturas AD. Que, juntamente com ele, um segundo rapaz que foi trazido aqui também e que foi identificado apenas pelo apelido de Felipe Rasta ou Felipe Greca, também será ouvido. Os dois que estão sendo acusados de ter participado de uma tentativa de um incêndio a um ônibus, a lei que aconteceu na rua Cabo Reis, no bairro da Ponta Grossa.